Pessoal, aqui a gente tá saindo do posto MOC, galera E vamos dar uma olhada aí no resumo aí pra frente Tava conversando com um outro motorista aí que eu vou treinar ele Eu vou dar um treino Ele tá mudando a carta pra carreta E ele vai fazer umas duas viagens comigo aí pra ele Pra ele aprender aí que ele não é acostumado com carreta Ele é motorista, mas de truque E aí ele vai pra... Tá mudando a letra pra ir pra carreta E aí ele vai fazer umas duas viagens comigo aí em novembro Tamo aí, galera, à disposição Que Deus abençoe a todos Aí, galera, aqui tá pronto, né? Vamos ver lá pra frente lá que a gente tinha passado a outra vez Bastante calor, pessoal Bastante calor Hoje eles não tão trabalhando, que é domingo, né? Domingo estão no descanso E aqui só falta, pelo jeito, eles finalizaram o retorno O retorno aí, pessoal Pessoal, não adianta Essa região, se não fazer drenagem Não resolve, pessoal Não resolve Montes, claro, Minas Gerais 1 de 10 de 2023 Aí, galera Ainda lá que a Liz mexer na terra pra naja A profundidade Por isso que eu falo Tá demorando Tá demorando, mas estão fazendo um serviço top, pessoal Essa é a diferença Então, por isso que tá demorando, pessoal Que eles tão fazendo um serviço aí de qualidade Um serviço top, top, pessoal Estão fazendo um serviço top, galera É a marca aí Beirando o asfalto Foi tudo feito A drenagem, pessoal Pra cá tá pronto Ó, já fizeram a pintura de faixa É, tá pronto entre aspas, né? Tá pronto até aqui, galera Ali na frente eles já Deu um pedaço ali ainda Ó o carro, pessoal Tá um carro preto ali em cima Não sei se vocês viram, pessoal Ele passou direto no meio dos cones Sendo que ali é o desvio Pra quem tá descendo de lá pra cá, pessoal Tá vendo, pessoal? Ele subiu e foi direto na contramão Porque analisando Virou contramão, né? Montes Claros Minas Gerais Uma cidade muito importante No norte de Minas, viu, pessoal? É, eu achei que não ia passar mais Nessa terrinha aqui, não, pessoal Eu achei que já não ia passar mais Por aqui, não Eu achei que não ia passar mais aqui É, ainda tá bem bagunçadinho um pouco ainda Mas vale a pena, galera Vale a pena e vale o esforço Vale a pena e vale o esforço, pessoal Vale a pena e vale o esforço Só o tamanho da cratera aí, galera Tá vendo? É um serviço muito bom Que ele está fazendo, pessoal A única preocupação é se chover naquela terra ali É um perigo, pessoal Você ficar enroscado ali Mas pra quem tá de carro, pessoal Igual eu comentei no outro vídeo Não precisa passar por aqui, não Se tiver de carro Pode cortar por dentro da cidade ali Que é facinho Já sai aqui na 251 Aí fizeram a pintura de faixa também E agora vamos ver como que tá a Serra de Francisco de Sá, galera É onde tá uma travada um pouco Mas parece que tá um pouco tranquilo, pessoal Eles têm que atualizar essa pintura de faixa aqui, hein, galera Tá bem esquisita aqui, hein Tá vendo aí, pessoal? Eles jogou a faixa mais pra cá, ué Tá vendo? Eles enlargueceu mais a faixa da esquerda E estreitou a direita aqui, ué Pelo menos naquele pedaço ali A largura que ficou ali, ó Aí, pessoal Sai aqui, ó Quem cortar por dentro da cidade Então pra automóveis Pode passar por dentro da cidade tranquilo Olha lá, o anel viário O novo anel viário de Montes Claros Tá vendo aí, galera? Vai ficar show, hein Se realmente sair Como tá na praca ali Como tá na praca ali Vai ficar top, galera É top 328 até a 116, galera E 206 até Salinas Olha aí Eles não resolveu esse buraco Essa cratera aqui ainda, galera Eles não resolveu esse buraco ainda, pessoal Essa cratera aí, pessoal Eles ainda não resolveu a cratera ainda Dá uma olhada aí, galera Jogou um carro Vai embora Dá uma olhada Quando será que ele vai E se desespera aí Uma hora dessa Esse pedaço aqui A PRF sempre tá por aqui Passando, pessoal Se eu escatar você andando Naquele pedacinho ali Eles te metem a caneta, galera Você tem que comer faixa aqui Mas tem que ficar ligeiro, galera Ligeiro Porque você tem que comer faixa Porque senão você cai dentro dos buracos Essa é a realidade Você é obrigado a comer faixa Ou comer faixa pra esquerda Ou comer faixa pra direita Não tem onde correr Mas se eles catar você transitando Aqui é pedacinho E eu não sei Eu vejo falar que eles metem a caneta E eu ouvi falar Diz que tem motorista Diz que tomou multa aqui O da Serra de Francisco de Sá Ali, antes Antes quem tava ali Correndo atrás de caminhoneiro Era a caminhoneira do DENIT Ali na Serra de Francisco de Sá E aqui tá tudo afundado Eles fez um recapeamentinho aqui em meia boca Mas tá tudo afundado, pessoal Afundou tudo Não adianta, pessoal Não fizeram um trabalho de qualidade, meu amigo Não adianta eles ficarem tacando massa Fazendo recapeamento, não Fez o recapeamento Mas continua uma porcaria do mesmo jeito Essa é a realidade Aí eles precisam resolver esse serviço aí Essas coisas aí Ó, tá vendo, galera? Então a única opção é você comer faixa Não é que nem come faixa Porque não aí quer Vê se alguém anda comendo faixa na BR-35 Ninguém Na Rodovia dos Bandeirantes Ninguém Ninguém Por quê? Porque tem qualidade de rodovia Não é o caso daqui O caso daqui Você olhar é uma coisa Mas na prática é outra Você olhar aqui Você não vê buraco nenhum Você tá olhando assim Mas Ó, só um pouquinho Eu vou voltar pra faixa do meio Ó, tá vendo aí, ó Ó, tá vendo aí, galera? Quem que anda no lugar desse? Ó, imagino você tirar aí Ah, você pode considerar que Pelo menos uns 150 quilômetros afundado desse jeito tem E se fosse tudo emendado, né? É que é partes a partes O ruim aí é ir até a Serra de Francisco de Sá Aí tem umas partes lá que aí já fica bom Tem lugar aí você pega umas manchas que afundam E assim vai, pessoal Ó, mas é aquele ditado Se quiser resolver, eles resolvem Aí tem que ser aquele famoso ditado, né? Se querer resolver, né? Ó, quer ver, galera? Ó Ó, dá uma olhada aí Ó, tá vendo, ó? Não tem como é que... Como que você anda no lugar desse? Desse jeito Olha, tá vendo aí, galera? Então aí você tem que trabalhar no comer faixa Ou come pra lá ou come faixa pra cá Então aí você tem que trabalhar no comer faixa Ó, tá vendo aí, galera? É aquela tristeza da tristeza mesmo E a falta de terceira faixa, né, pessoal? Melhorou a BR-251? Melhorou? Com certeza Melhorou no governo passado Nesse governo também Fez Mas, galera Não tem como você falar Você dá nota 10 Não Uma por causa dos buracos Segundo Não tem terceira faixa As cabeças de ponta Eles fizeram o recapiamento Até no pé da ponte Largou o buraco no pé da ponte No pé da ponte, pessoal Eles conseguiram fazer isso Olha aí pra vocês verem Dá uma olhada Tá vendo aí, galera? Hum Eles conseguiram largar desse jeito Não sei se é pra voltar depois, né Pra dizer que Tem serviço pra fazer Que tá trabalhando Sei lá Às vezes pode ser também, né? Aí, galera Tudo afundado, ó Então você tem que comer a faixa Ou pra lá Ou pra cá Não tem onde você correr Não tem onde você correr Vamos lá. Vamos lá. E aí vamos ver se a gente vai até Santa Cruz de Salinas. Aí lá eu faço um... Esquenta um arrozinho que tá ali de ontem. Que eu fiz ontem à noite. Aí esquenta um arroz. Frita uma mistura. Aí galera, tudo afundado. Fiz um recapeamento aqui, mas não resolve nada. Esquenta um arroz, galera. Aí nós pica a mula embora. Aí eu vou até Vitória da Conquista. Pra Nalto. Pra algum canto ali eu fico e saio amanhã cedo. Aí amanhã vai ter São Sebastião, que é terça-feira. Aqui é segunda, quer dizer. Aí terça, né? Descarregar terça-feira. Descarregar terça-feira. Mas é isso aí, galera. Que Deus abençoe a todos aí. Qualquer novidade, né? Volta por aí. Boa semana. Bom final de semana. Hoje, domingo, dia 1º do 10 de 2023. 1º de outubro, galera. Oito horas em ponto e o sol rachando mamona, galera. Sol rachando mamonas. Eles sempre montam a balança aí, pessoal. Mas hoje não... Hoje provavelmente eles não montam, não. Mas no meio de semana eles montam aquela balança móvel aí, galera. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço aí. Que Deus abençoe a todos aí. Um abraço aí. Um abraço aí.